Hoje, patrão, temos um grande artilheiro com a gente, seu amigo, Walter Casagrande Jr. Obrigado, Casão, por estar conosco mais uma vez. Que é isso, eu que agradeço o convite. É sempre legal conversar com o Galo e com vocês também. Que legal. Patrão, ele sabia fazer gol? É, obrigado por estar aqui com a gente. Já teve a Jatura ou o Vegetta uma vez, agora ele vai me aturar um pouquinho também. Esse aí, sabia fazer, sabia fazer muito. Fez a finta. Olha o cruzamento, Casagrande e você. Ainda bem que em alguns momentos ele estava a favor. A enfiada de bola para Zico, meteu de cabeça para Casagrande, o lance é bom, ajeitou no peito. Tem a chance, pé esquerdo, bate cruzado, gol. O grande jogo que nós fizemos juntos foi aquele contra o Paraguai, que era o jogo mais difícil, que o time deles era muito bom e eles tinham certeza naquele dia que ia unirar da gente, não era, Galo? Era. E naquele campo bom, né, aquele tapetinho maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Foi justamente o gramado que originou a jogada genial. Aquele dia aconteceu as movimentações todas que a seleção do 82 fazia. E para o Renato, de ponta direita, no auge, né, Galo? Eu falo para ele que é o seguinte, ele tem que me agradecer, porque eu nunca vi nos melhores momentos passar cruzamento. Nos melhores momentos, passa o gol. Se o cara cruzou, ele aparece. Se o cara não cruzou, ele não vai aparecer. E você vê, Renato, vai para cima na marcação, cruzamento, casa grande e cabeça. Pois é, então, assim, o assunto é gol. Existem N formas de fazer gol. O que caracteriza o jogador que tem aquele faro, o artilheiro? Como é que você acha o artilheiro? Então, centroavante, centroavante que nasce centroavante, que joga nas categorias de base de centroavante. Eu jogava de ponta de lança e centroavante, mas a maioria das vezes de centroavante. Joguei na Caldense de centroavante, voltei para o Corinthians para jogar de centroavante. Então, você vai amadurecendo o espaço que você joga. Você começa a conhecer o espaço que você joga e você começa a conhecer o posicionamento que zagueiros, na maioria deles, fazem. Então, assim, eu acho que um centroavante tem que acreditar sempre que o goleiro vai soltar a bola. Se o goleiro não soltar, beleza. Agora, se ele soltar, ele está ali para conferir. Então, essa é uma das características principais de centroavante. Essa eu tinha. Fazia muito gol quando o goleiro rebatia. A outra é posicionamento. Porque, às vezes, eu não sei se é isso com a experiência ou se sempre acontece isso comigo. Aconteceu o seguinte. Eu conhecia, por exemplo, quem vai cruzar a bola. Um bom centroavante, ele tem que saber qual é a característica do meia, do 10, do aerociclo. Qual é a característica dos laterais que vão cruzar, que vão passar, dos pontos que jogam. E, por exemplo, eu joguei muito tempo com o Magrão. O Magrão era genial. É difícil jogar contra o cara genial, junto com o cara genial. É difícil. Porque o Magrão, quando a bola ia para ele, ele tinha na cabeça 300 jogadas. E eu tinha que escolher uma para ver se não era certo. Então, você tem que ter esse conhecimento para poder fazer uma dupla diária com alguém e para fazer gols. Essa coisa de você ir no rebote do goleiro, eu até no início da minha carreira, eu fui de 9. Eu fui lançado de 9. É também a falha do zagueiro. Você esperar sempre a falha. Porque se ele falhar e você não está esperando, a bola passa. Então, o atacante da área, dentro da área, eu digo muito isso para, como treinador, os meus atacantes. Cara, espera sempre o erro. E vai no rebote, não é fácil. O goleiro, um cara chuta no gol. Aí, quando ele vai defender, ele vê o Casagrande chegando assim na área. Cara, o cara pode balançar, cara. Então, quando o nego chutava no rebote, eu ia. O goleirão bateu roupa, já era. Acabou. Eu tenho essa frase, o Casão, que é nenhum goleiro bate roupa e fica em pune com ele. Exatamente. Mas é isso mesmo. Júnior, bate para o gol, não, 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 não. Às vezes eu fico olhando jogos atuais, principalmente jogos atuais. Ficou muito tempo sem ter centroavante e agora os times todos querem um centroavante. Mas não tem ainda centroavante formado. Vai ter talvez daqui uns 5, 10 anos, que agora está começando a voltar a necessidade no centroavante. Então, eu vejo hoje a maioria dos jogadores jogarem na área. Cara, eu fico assim, pô, o goleiro rebate, o zagueiro chega e chuta para a lateral, chuta para o escanteio. Eu falei, pô, o centroavante tem que ir lá, o centroavante tem que ir para o rebote. Ou ele faz o gol ou o zagueiro chega junto com ele, sabe? Eu fico olhando o cruzamento e a maioria das vezes o zagueiro tira a bola de cabeça. Eu não vejo o centroavante ou o cara que joga na área de pular para dividir para o zagueiro, tentar ganhar no alto do zagueiro. Eu não vejo mais isso. E isso precisa voltar no futebol. O futebol brasileiro, além da técnica, além da movimentação, nos anos 80, dos anos 70 para frente, eu acho que lá atrás também, mas eu sou mais dos anos 70, tiveram grandes centroavantes. Para eu ser convocado para a seleção brasileira, eu disputei com o Careca, com o Reinaldo, com o Nunes, com o Roberto Dinamite, com o Serginho. Só escolhi a dois, cara. Você vê no futebol brasileiro, dos caras que fazem gol de cabeça, eu posso dizer que eu cito dois aí. Um brasileiro, que é o Bruno Henrique, e o outro é o guerreiro. Sabe outra coisa que falta, Galo, que eu vejo hoje? Por exemplo, está passando os jogos da seleção de 82, certo? Na TV. Brasil e União Soviética. O Brasil virou o jogo com dois chutes de fora da área. Um do Magrão e o outro do Eber. Eber, pode o tiro! Hoje em dia, não tem um time que ganha uma partida com dois chutes de fora da área. Porque ninguém chuta. É toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá. Peraí, 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 peraí. A gente está falando de gol. E como fazer gol e analisar a arte do gol. Como é que está saindo gol se ninguém chuta, Cazão? Eles tentam jogar tudo por dentro, entrar tabelando, entrar dentro da área. A maioria dos gols é dentro da área. Os jogadores esperam entrar dentro da área para chutar. A maioria das vezes. O Flamengo, sim. O Flamengo é um time espetacular hoje. Tem a arrancada do Bruno Henrique pela esquerda, que é espetacular. Tem a presença de área do Gabriel, que é fantástico. Tem todas as características que eu falei. O centroavante, o Gabriel tem. Você tem a jogada por dentro com o Everton Ribeiro. Você tem o Gerson chegando por trás. Então, o Flamengo, ele tem alternativas, várias alternativas para fazer gol. Mas isso, a maioria dos times não tem, não. Mas de fora da área, não, Cazão. De fora da área, você tem aí... Eu vou te lembrar dois aqui. Acho que foi do Gabigol. Não sei se um foi dentro da área ou foi fora. O outro, o Corinho, foi contra o Santos, né? É, com cobertura. E acho que o outro, contra o Botafogo, que o cara rebateu de cabeça, ele pegou de meio, sem pulo. Não sei se estava dentro da área, já ou fora um pouco fora da área. No mais, a maioria dos gols foi tudo dentro da área. Chute de fora da área é muito raro nos times brasileiros. É raríssimo. Sempre foi uma arma muito forte para se ganhar uma partida. Um chute de fora da área e uma falta bem batida, que também não tem no Brasil. Eu tenho lá no meu Instagram a quarta dos gols de falta. Aí, quando acabar, eu quero levar os gols de fora da área. Só que vai demorar muito para acabar os gols de falta. Verdade, verdade. E assim, eu acho um absurdo. A seleção brasileira não tem um batedor de falta especialista. Eu acho um absurdo isso. Porque, historicamente, sempre tem... Pô, Rivelino, Nelinho, Éder, Zico. Você tinha diversos jogadores que eram batedores de falta, que decidia sempre um jogo importante. Na época de 78, Galo. Aquele jogo contra a Itália. O chute que o Nelinho deu de fora da área, hoje... Mas ninguém tenta, nem perto de fazer aquilo. Aquele estilo de gol de fora da área fazendo a curva. Não tenta chutar de jeito nenhum. Mas aí o tal negócio. O medo de errar tira a vontade de acertar, né, mesmo? É, exatamente. O cara tem medo de ser vaiado. Aí ameaça, mas não chuta, né? Aí não dá para jogar, né? Aí não dá para jogar. Aí não, jogador que tem medo de ser vaiado, não dá. Seguinte, a gente abriu a enquete pelas nossas redes sociais. E quem está no comando hoje, mais uma vez, sempre Babi Zavarese. Fala, Babi. Estou aqui com algumas respostas. A gente colocou nas nossas comunidades, nas nossas redes sociais, uma pergunta. A gente colocou um TBT com o Casa Grande, com a camisa do Flamengo. E a gente fez a seguinte pergunta. Qual o seu artilheiro favorito? E na comunidade do YouTube, o Thalisson Ferreira, Felipe Lucas e o Pietro Amaral responderam Gabigol. Que bom. Gabigol deve ter sido muito acionado aí, não, Babi? Muito acionado, muito acionado. Teve também na comunidade, o Felipe Goebel Romário, o Maico respondeu CR7, Sérgio Viana falou que é o Ronaldo Fenômeno, Yuri Silva falou Obina, e o Bruno Rodrigo falou Sávio. O Cazão e Dico Sá. Vocês querem falar de algum dos nomes citados? O CR7 atual, por exemplo, que eu lembro que foi falado. O Sávio era mais de lado de campo, né? Você chegou a jogar com ele no Flamengo, Cazão? Ele era da base. E não são os caras que eles falaram aí? Assim, pra mim, assim, eu acho o CR7 o máximo. Eu acho o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo o máximo. A inteligência que ele teve no meio da carreira, de perceber que ele já teria que mudar o jeito dele jogar pra continuar fazendo gols, que aí começou a passar mais pra frente, foi pra centroavante e treina 24 horas por dia, porque ele é uma máquina de fazer gols. Eu acho aquilo ali fantástico. O Gabriel, eu acho que foi o melhor centroavante brasileiro desde o ano passado, na minha opinião. Infelizmente, teve o coronavírus, essa pandemia, mas se não tivesse sido um ano normal, eu não tenho dúvida que o Gabriel ia ser convocado pela seleção brasileira e ia disputar a vaga de titular ali, porque era absurdo colocar um jogador que por três anos seguidos é artilheiro de todo o campeonato que joga. É, não é só no Flamengo, né? E ainda faz gol decisivo, né? Dá me gol! Dá me gol! É, aí eu acho que o Cristiano Ronaldo, Ronaldo e o Romário, ele acha que eles estão lá em cima, né? Estão acima de... Outro patamar. De todos, outros, exatamente. Esse negócio do Cristiano Ronaldo, você acompanhou muito, patrão, pela Champions League, que você cobriu no esporte interativo. A mudança dele como jogador do Manchester United, que o Cazão falou, mas é o cara que hoje mais representa que gosta de fazer gol, né? É, ele... Eu no Manchester United não peguei tanto ele na Champions. Peguei ele já no Real Madrid. Toda essa mudança que ele já começou a fazer, ele realmente sentiu que ele poderia ser mais bem aproveitado fazendo aquela função final de receber a bola na frente para fazer os gols. Está mais dentro da área do que mais pelos lados. E, lógico, aquele time maço, tudo favorecia muito, né? As bolas chegavam sempre limpas para uma finalização. E agora, na Juventus, a mesma coisa. Mas ele aprimorou o cabeceio, aprimorou bola parada. Não tem muita diferença, perna direita ou perna esquerda. Ele não quer saber se recebeu, ele vai bater. Não procura. Ah, a bola está na esquerda, eu vou tirar para botar para a direita, eu vou bater. Ele bate de esquerda mesmo. Ele teve uma evolução fantástica. Só uma coisa, eu fiz a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e ele tinha uma característica de passar o pé por cima da bola, tentar dar um chapéu, tentar dar uma caneta, e não saía do lugar. Eu fiz até um comentário uma vez, que ele fez uma jogada, aí teve o replay, né? Aí eu falei assim, no replay a jogada é muito bonita, mas ao vivo não está acontecendo nada. E era isso. Ele mudou, de 2010 para frente, ele mudou esse estilo de jogo. Ele parou de vir buscar muito atrás e querer passar o pé por cima da bola, tentar dar uma caneta. Ele foi se ajeitando mais lá para frente e fez tudo isso que você falou, Galo. Direita, esquerda, cabeceio, chute de falta. Jaco Bracia, né? Que lá na Itália se fala muito. O Galatânia que ligou de bicicleta, ele faz tranquilamente. Então hoje ele se encaixou num espaço de jogo de campo ali que ele se adaptou completamente. você pode ver que hoje ele pega a bola, toca e vai para finalizar. Não tem mais essa de tentar dar um chapéu, uma caneta. E se deixar, ele bate de fora também, hein? Ei, patrão. Bate. Bate. E por isso ele se tornou o melhor do mundo várias vezes seguidas, depois que ele mudou essa característica, né? Exatamente. Sem dúvida. Outro que é o... E aí a gente... Isso é muito curioso. Ele foi um caso a ser estudado, o Casagrande falou com razão. Porque o segundo maior artilheiro do futebol em atividade hoje é o Messi, que teoricamente é um jogador de lado de campo, que é o jogador do passe. Explica-se na falta do camisa 9, do centro avantão. O Messi é o seguinte, o Messi tem um modo de jogar genial, né? Muito estilo do Zico. Uma pinta. Agora Zico, atenção. Segunda pinta. Entrou Zico, olha aí. Muito estilo do Maradona. São jogadores, assim, de outro estilo, sabe? De outra... Outro mundo. Eu acho que o Messi não é um jogador de lado do campo. Ele começou no lado do campo porque no meio era complicado também, né? Então ele foi ganhando confiança, mas ele é um jogador que está ali no meio. Ele sempre pega a bola no meio. Agora, quando ele vai para hoje em dia, que é a posição dele do meio, ele pega um pouco a bola mais na lateral para vir puxando a bola para o meio. Então, não é um jogador que joga do lado como joga o Neymar, por exemplo. Olha, eu vi tantos... Você também, né, Galó? Eu vi tantos jogadores jogar. Eu joguei sete anos na Itália, peguei aquela fase do auge do futebol italiano. Mas, assim, na minha cabeça, três jogadores que pegavam a bola e partiam para cima e conseguiam fazer o gol é você, o Maradona e o Messi. Esses jogadores 10, né? Jogador 10. Não, sem problema. Tem o Ronaldo que partia para cima também era complicado pegar, velocidade, força física. Mas, assim, aquele 10 que normalmente é o conta de lança ou mais um armador. Pô, você, o Maradona e o Messi, quando partia, quando decidia fazer o gol partindo para cima, os três conseguiam fazer gols, vibrando três, quatro caras e fazer o gol. O Guilherme Pessoa falou Casa Grande e Nunes. Era demais. Pô, olha só. E a Sandrinha Dantas falou Zico. Ah, com razão, mais de 600 gols. Casão, ele começou como atacante. Galinho, é porque ele era nove ali, pequenininho, brigando. Galinho, briga. Olha só, o caso do Adriano é um caso especial. Ele desistiu de jogar muito cedo. O momento que o Adriano teve, aquele momento do auge do Adriano, não tinha um zagueiro no mundo que conseguia ficar atrás do Adriano e levar vantagem. A força física, o corpo que o Adriano tinha era espetacular. Outra coisa, o chute forte de canhoto, centroavante de canhoto, é complicado de marcar. É mais difícil. Então, o Adriano, não vou falar que ele jogou a carreira para a vida dele fora, ou que errou. O cara foi uma decisão da cabeça dele. O cara se sente bem, está feliz assim. Ótimo. Ele escolheu uma vida que ele estava se sentindo que ia fazer ficar mais feliz. Ia ficar mais feliz. Mas o Adriano, ele tinha que ter jogado a Copa de 2010, a de 2014 e muito possível a de 2018. Bom, outra coisa importante para fazer o gol que diferencia os homens das crianças, né? Acho que é a frieza, é a tranquilidade para fazer o gol. Vocês podem falar um pouco disso para a gente também? Vocês fizeram tantos? Olha, assim, eu era muito tranquilo para fazer gols. Era muito tranquilo. Por isso que eu fiz, até no início da carreira, fui artilheiro do Cabral de Palmas com 28 gols, com presença diária, mas com tranquilidade, que é uma outra característica que o centroavante deve ter. O centroavante tem que ter frieza. Ele não pode se assustar com o goleiro. Ele não pode se assustar com o zagueiro chegando perto dele. Ele tem que pensar naquilo que ele vai fazer antes da jogada começar. Para quando a jogada começar, ele ter a frieza. Porque a frieza vem quando a sua cabeça já pensou o modo que você vai fazer o gol. Você não pode ficar na última hora quando o goleiro rebate, que aí você chega e faz o gol. Agora, quando a jogada está sendo construída e você vai vendo o desenvolvimento dela e você está dentro da área, você já tem que imaginar assim, se o zico tocar para mim aqui agora, o goleiro está do lado de lá, ele vai vir correndo, eu vou dominar, vou dar o tapa lá. Aí você consegue ser frio. A frieza vem dessa maneira. A frieza vem do jogador inteligente. Quando a bola chega, você se assusta com a bola chegando e você fica em dúvida do que vai fazer, aí vem a formação, vem a ansiedade. Aí você não consegue ser frio. Eu acho que um dos jogadores mais frios que eu vi, que eu joguei do lado foi o Claudio Adão. Claudio Adão, muita tranquilidade para fazer gol e eu acho que eu tinha, o fato de treinar muito também, treinava muito a finalização, de bola vindo do fundo, bola vindo dos cantos, enfiar, entrar sozinho com o goleiro. Antigamente, os treinamentos eram muito voltados para a finalização. Você vê hoje, raros são aqueles caras que driblam o goleiro. A gente fazia muito treino de entrar, o goleiro sair, tu driblar e fazer o gol. Então, eu tinha muita frieza nesse sentido também, e treinava muito essas situações de jogo. A meu ver, o que falta um pouco no futebol é você treinar o que vai acontecer no jogo. Exatamente. Isso aí, o treinamento tem que ser em cima disso. Galo, você dava muito toque no pé contrário do goleiro, no contrapé do goleiro. Quando o goleiro saía, tu não deixava o goleiro se armar. Quando ele saía, tu pum. O que está faltando no Brasil hoje é jogador de área que faz gols. Vocês dois juntando dá mais de mil gols. O Gabriel, só uma coisa, o Gabriel ganha de braçada de centroavantes brasileiros. Se for disputar, se for disputar, tirando o Bruno Henrique, o Bruno Henrique também se fosse centroavante ia disputar igual. Eu também tenho essa impressão. O número nove ali, o Gabriel ganha de braçada. Ganha de braçada. Ele faz três vezes mais que os outros nove. Para o Gabriel, a chance do primeiro tocou por cobertura. O Gabigol foi muito citado nos comentários, mas tem um comentário muito legal aqui que é do Santos Carlos Almeida. Ele falou o seguinte, Doval é o meu favorito. A dupla Zico Doval era a pura poesia declamada no antigo Maracanã. Nunca mais vão haver anos iguais a 1972 e 74. Por isso que o Cazão é Mengão, que viu você na década de 70 no Flamengo. E concordo, hein? Zico Doval era espetacular, hein? Sérgio de Pinho respondeu o saudoso Gaúcho. Boa, cabeceava muito. Também, também. Gaúcho! E o Franci falou o bombaiano Bebeto. Que capricho para fazer gols. bem colocado. Bem. É. O Bebeto tinha frieza também. Dava aquele tapa no pé de apoio do goleiro toda hora. Colocado, né? É. Engraçado que eu jogava dois toques de zagueiro. Então, o pessoal, quando a bola chegava, o pessoal ia dar o passe, eu já antecipava, puxava para cá, né? Pensava um pouco na frente de uma grande maioria. Aí, primeiro dois toques com o Bebeto, quando eu tentei antecipar, ele fez uma voltinha para cá, eu falei, esse é diferenciado. Esse não dá para dar o bote, não. Não tem jeito, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Foi sensacional esse Zico 10 analisa. Valeu, Casão. Obrigado. Valeu, Dico Sam. Muito bom o programa. Muito obrigado. Beleza, Casão. Obrigado. Valeu, Galo. Obrigado a você. Olá, galera do canal Zico 10. Eu, o Grupo Assim Saúde e o Grupo Memorial Saúde queremos falar que isso vai passar. Contra coronavírus, o importante é se proteger. Lave as mãos com água e sabão ou use o álcool em gel. Se tiver que sair, não esqueça de colocar a máscara e evite aglomeração. Siga as instruções dos órgãos de saúde. Se possível, fique em casa. Vamos vencer esse desafio.